Olá amigos do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de gameplay aqui no Nintendo Dreaming. Eu sou o Maurício Júnior e essa série aqui, demorou um pouquinho para eu fazer, é a nossa série de gameplay de GoldenEye 007, o jogo saiu para o Switch Online, aqui ó, no Virtual Console do Switch e eu demorei um pouquinho para fazer essa série aqui porque eu tive que me readaptar ao jogo, então eu tive que rejogar muita coisa, eu não lembrava mais de nada, fazia acho que uns 20 anos, sei lá, que eu não jogo esse jogo, então eu demorei um pouquinho para tentar me recuperar no jogo. Eu estou jogando com o controle Pro, infelizmente eu não tenho aquele controle lindo do 64 que a Nintendo relançou para os usuários do Switch Online, mas dá para quebrar o galho, não vai ser o mesmo feeling nostálgico que é aquele controle tradicional do 64, mas esse aqui dá para o gasto, tá? Então vamos lá, o jogo é uma homenagem à minha infância, década de 90, um abraço para os meus amigos que cresceram jogando esse jogo aqui comigo, aí ó, a música de abertura. Lindo demais, cara, lindo demais, ó, muito bom mesmo. E aí, como é um jogo que foi adaptado para o controle do 64, a gente vai precisar fazer alguns ajustes aqui para que ele funcione perfeitamente no controle Pro, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é ir aqui no mapeamento de controle do Switch e a gente vai precisar fazer umas trocas aqui para que ele funcione muito bem. Eu já tenho o salvo aqui, deixa eu só mostrar para vocês, tá aqui ó, minha configuração de controle de salvo é essa aqui, ó. Deixa eu ver se aparece aqui as mudanças que eu fiz. Ih, não aparece não. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês qual foi a mudança que eu coloquei aqui, porque, enfim. Não, acho que tá aí sim, ó, tá aí ó, no layout aí do controle, o ZL, que é o botão do gatilho aqui de trás, tá o ZR, eu troquei o ZL pelo R, no lugar do Y eu coloquei o B, no lugar do X eu coloquei o A. E eu investi os dois analógicos, deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Mudar, tá aqui ó. Bem aqui, aqui os botões que eu troquei foi esse, ó, o ZR virou o ZL, o ZL, que é o gatilho esquerdo, virou o L, eu troquei o X pelo A e o Y pelo X, tá? E como o X e o Y vão ficar sem comandos, eu troquei o B pelo Y e o Y pelo B, para que a gente pudesse ter todos os botões com comando. E aí eu vim bem aqui, ó, configurações do botão analógico, e eu inverti, ó, mudar o botão analógico da direita, eu coloquei sim, por padrão vem assim, ó, eu coloquei assim, e pronto, foi basicamente essa a mudança que eu fiz aqui no controle. Tá bom? O único problema é que você vai ter que apertar o X no lugar do A, para você entrar dentro do jogo aqui. Dá para salvar essa configuração, para que toda vez que você for jogar tenha salvo, e é isso, tá? Ó, é o analógico direito que funciona agora como analógico principal. Então vamos lá, vamos pegar aqui o jogo desde o começo, eu vou jogar na dificuldade maior que tem, e vamos lá. Caramba, essa trilha sonora é muito clássica, meus queridos, muito clássica mesmo. O jogo foi readaptado em alta definição, mas é o jogo original, tá? as mesmas texturas, o mesmo código. Olha que legal, cara. Esse jogo é um sonho, cara. Poder jogar no portátil, no Switch, é uma coisa legal. Aí outra coisa que eu tive que fazer aqui dentro também, para se ajustar as mudanças que eu fiz lá no mapeamento de controle. Eu tive que vir bem aqui, ó. Por padrão, esse aqui, ó. Control Style 1.1 Honey, é esse que vem. Você tem que apertar o X para poder modificar. Daí você aperta para cima e para baixo para mudar. 1.2, 1.3, tem que botar na 1.2, tá bom? Uma outra coisa que eu recomendo que você faça aqui, é colocar a mira automática, né? Porque como é um controle que é adaptado, é bom você ter a mira automática. Ele vai mirar automático quando você estiver de frente para o inimigo em alguns momentos. E outra coisa que você tem que botar é o Ratio, bem aqui, ó. Normalmente o jogo vem assim, quadrado. Daí você coloca 16 por 9 e ele vai ficar widescreen, tá? Deixa eu mostrar para vocês, tá aí, ó. Tela cheia aí, ó. E aqui a gente tem o jogo com controle tradicionais, ó. Atira no ZR, o Y é o gatilho, é o recarregamento, o X troca de arma. Como eu não tenho arma nenhuma. E o analógico direito é a mira principal, ó. O analógico esquerdo é a movimentação no eixo do X e do Y. Então vamos lá. Ó, peguei uma arma aqui, já dá para trocar de arma, mas eu quero ser um agente secreto silencioso. Droga! Caramba, o cara veio, está voltado. Hum. Bem. Ó, uma outra arma aqui. Essa arma aqui, ela tem zoom, então... Eu consigo aproximar bem mais que isso. O controle funciona muito bem, tá? Muito bem mesmo. Opa! Aqui, toma. Ih, caramba! Errei. Toma! E vou dizer mais, se você se acostumar, ele funciona melhor que o controle de 64. Porque o controle de 64, ele tem a movimentação nos eixos vertical e horizontal, no analógico principal, só que a mudança na mira, que é essa movimentação aqui, ó, ela é feita em botões, então eu acho meio complicado. Cadê a arma que esse cara deixou aqui? Tá, vamos lá. Essa tria sonora é muito da hora, cara. Muito da hora mesmo. Um abraço para o Camarão, amigo de infância, que jogou muito isso aqui comigo. E o cara jogou muito o GoldenEye 007. Calma! Agora, a sensibilidade do analógico é bem diferente, tá? Você tem que se acostumar, porque... O controle, ele não foi feito... O jogo, ele não foi feito para um analógico moderno. Calma, que deve ter um cara. Tá bem ali, olha só a cabeça desde lá, ó. Ó, então tem que ter uma precisão muito grande. Acho que foi, né? Agora, legal, sabe o que eu acho legal? É a nostalgia, cara. É um bunch de nostalgia. A trilha sonora toda desse jogo aqui, ela é nostálgica. E para algumas fases, eu tenho uma memória muscular muito boa, cara. Assim, de lembrar precisamente o que eu fazia, a estratégia que eu usava para passar em determinadas partes. Outras não. Outras eu tive que me readaptar. Eu esqueci mesmo. Olha, por exemplo, essa estratégia aqui, de você correr atrás do caminhão para não ser visto. Eu lembrei, jogando. Nossa, fica atrás do caminhão, ó. Não foi ainda, não foi. Tem outra aqui, ó. Aí, vai. Foi. Tá novo. E aí, olha, eu fico aqui atrás, porque o carinha que está bem ali não me vê. Quando ele me vê, ele vai querer correr para tocar o alarme. E aí, nessa hora que a gente pega... Ih, caramba. Agora, ó. Aí, ele correndo aí, ó. Toma. Uou. Tudo é nostálgico nesse jogo, cara. A trilha sonora, os sonzinhos da arma atirando. Isso aqui é uma das missões, velho. O carinha bem aqui, ó. Opa. Toma. DD4 Dostlewell. Era uma das minhas armas favoritas quando a gente jogava multiplayer de... License to Kill. Quer dizer, um tiro morre só. Que era assim que a gente jogava. Olha, isso aqui é tão velho que você tem que apertar pause para mudar os equipamentos aqui, ó. Não se usa mais isso nos jogos mais modernos, né? O que tem aqui? Isso aqui, acho que é um... É um... Um modem, sei lá. Ó, no 0-0 agente, o que diferencia para as outras dificuldades é lógico que a inteligência artificial fica um pouco mais agressiva, mas o número de missões também, ó. Você tem aqui A, B, C e D missões para completar o jogo aqui. Então, a principal mudança é essa. No modo... No modo... No modo... No primeiro modo, que é o agente 1. Eu acho que é esse o nome. Agent Mode. É bem facinho. Você tem duas missões. Duas tarefas por missão. Opa! Aê! Muito bom o porte, tá? Foi muito bem feito. É, o cara... Cara, se eu do nada aqui, cara... Uma das missões é destruir esses alarmes aqui, ó. Destruir todos. Opa! Tentar acertar. Ih, caramba! Uou! Bem! Tirar logo e fazer barulho, porque, né? Adoro essa arma, cara. Uou! Ih, acabou a bala já. Vou terminar os caras daqui. Também se sonda essa arma que é muito legal, cara. Uma curiosidade aqui nesse jogo é que os inimigos, eles não são infinitos. O jogo, ele tem uma quantidade de inimigos no jogo. Quando você mata esses inimigos, ele fica vazio. Eu acho que tem uma ou duas fases só que os inimigos, eles renascem. Tem um nome pra isso, pra esse termo. Respawn, eu acho. Isso aqui não é necessário, tá? Pro jogo não precisar, eu vi até aqui. Mas, como eu tô explorando o jogo todo aqui, eu decidi vir. Tá, vamos lá. Agora a gente vai continuar lá pro outro lado, ó. Foi! Ih, caramba. Vamos lá aqui. Toma. Toma. Esse jogo, ele foi revolucionário por vários motivos. Vários, vários motivos. Na época, ele foi uma coisa absurdamente... Bem feita, né? Engraçado que esse cara aqui tá escutando o tiro, mas ele não veio não, cara. Porque ele é burra. Toma. Vamos lá. Vamos lá pra isso aqui, ó. Caladinha, cara. E era muito inovador se acertar um tiro na mão do cara, e ele fazer um gesto de dor. Era uma coisa diferenciada. Ih, que tacado. Vem a mira aqui, viu? É, muita sensibilidade. Tem que apertar bem devagarzinho, bem discretamente mesmo, pra poder... Sair direitinho aqui o tiro. Cara, não tem nenhum cara aqui, ó. Toma. Uou. Uou. Eu acho que não era pra destruir isso, cara. Acho que não era mesmo. Uma coisa legal é que o jogo, ele não tem ponto de continue. Então, se você morrer, você volta a fase inteira, cara. Volta a fase toda. Por isso, é bom usar aqui no emulador 64, esse recurso aqui de você salvar uma partida. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Acho que eu vou colocar bem aqui. É, aqui no 3. Aí, ó. E aí, se eu morrer, pra não ter que voltar a fase toda, eu continuo daqui. Ver se tem mais alguma outra missão que eu deixei de fazer aqui. Ó, neutralizar os alarmes. Ah, e pular. Então, ainda tá faltando alarme ali, então. Vamos lá. Outra coisa, esse jogo aqui, ele foi o primeiro jogo dentro de um console de mesa que realmente funcionou com esse estilo em primeira pessoa. Porque vamos lembrar aqui, que naquela época, os videogames não tinham dois analógicos. Então, era bem arcaico, cara. Era bem difícil fazer um jogo funcionar, um jogo de tiro em primeira pessoa, sem um segundo analógico pra você controlar a mira, né? Hoje em dia é trivial, mas na época não era. E os caras conseguiram fazer com que o controle do 64 se adaptasse muito bem a essa situação, cara. A essa, a esse estilo de jogo que na época era restrito ao PC, né? Naquela época o pessoal jogava FPS no PC, basicamente. Uau, pronto. Destruí todos os alarmes. E aí foi todas as missões. E a última missão é você pular dali de Bungjama. O legal é que o jogo não te diz isso, né? Que você tem que pular e tal. Até porque você pode achar que vai morrer, né? Como é que você vai adivinhar que tem um Bungjama? Se você ler a descrição lá, tá dizendo que você tem que pular de Bungjama. E aí você acha que tem um equipamento aqui de Bungjama que você seleciona pra poder pular. Mas não, é só se jogar mesmo aqui, ó. E tá aí a primeira missão do jogo. Completa. Feita aí com sucesso de James Bond. Levou aqui 17 minutos. Eu vou deixar gravado aqui todas as missões, todas as fases, bonitinho. Pra deixar registrado o meu gameplay nesse que é um dos melhores jogos já feitos, na minha opinião. Envelheceu, lógico que envelheceu. Mas ele tem um Q de nostalgia assim que ainda me deixa muito feliz por jogá-lo, tá bom? Então é isso. A gente vai pra fase 2. A fábrica, a Facility ou a fase da fábrica. E eu vou deixar pro próximo vídeo. Pra gente iniciar nessa fase, tá bom? Eu vou deixar gravado aqui, nessa tela. Aliás, dá pra fazer isso aqui, salvar a partida, ó. E aí no próximo vídeo, eu começo exatamente daqui de onde eu parei, tá bom? Obrigado a todos que assistiram. Não esquece de deixar um like no vídeo. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Mas tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri